A segunda-feira foi de muita polêmica nos meios de comunicação e nas redes sociais depois do domingo de manifestações Brasil afora. O protesto é contra a corrupção, que a gente sabe é histórica no país e está nas várias esferas do poder, nos mais diversos níveis. Nós ainda somos jovens na democracia e as manifestações pacíficas são parte importante desse processo. Hoje a equipe do Jornal da Alterosa foi ouvir um cientista político, um advogado e o povo nas ruas. O que queremos agora, hein? Veja na reportagem de Fernanda Pena e Rodrigo Silva. Nas ruas a população se divide em relação a presidente Dilma Rousseff, mas tem vários pedidos em comum. Tem muita coisa, né? Mais gestão e menos corrupção. Acabar com essa inflação que a gente está cada vez subindo mais. Abaixa o salário do presidente até o vereador. Mandar um político, um vereador, um deputado viver com o salário mínimo para fazer uma melhora para a gente no Brasil, porque a gente está sofrendo demais. Só que nos protestos desse domingo, algumas pessoas insatisfeitas com o governo atual levantaram mais uma vez duas polêmicas. O impeachment da presidente e o retorno da intervenção militar no país. Duas situações pelas quais nós brasileiros já passamos. Seriam elas possíveis novamente? A polêmica entrou na pauta da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante o lançamento da campanha de combate à corrupção, o presidente Luiz Cláudio Chaves enfatizou o pedido enviado pela entidade em 2014 ao Supremo Tribunal Federal, que aborda, entre outros pontos, o fim do financiamento empresarial de campanhas políticas, que aguarda a votação. Ele explicou que para um pedido de impeachment são necessários indícios de crime de responsabilidade e improbidade do governante. Foi o que aconteceu em 1992, quando foi comprovada a participação do então presidente Fernando Collor de Melo em um grande esquema de corrupção. Juridicamente não há razão, nesse momento, para qualquer pedido de impeachment. Primeiro porque a presidente acabou de ser reeleita e o pedido de impeachment deve ser fundamentado em algum crime cometido na gestão. Não há ainda materialidade em qualquer crime que tenha sido cometido no exercício da sua função nesse mandato. Este cientista político concorda e diz que os protestos de 2015 também são diferentes daqueles que pediram o impeachment de Collor. Malco Camargos explica que foram seis os momentos na história em que os brasileiros protestaram contra o governo federal. Em 64, quando as pessoas foram à rua em defesa da tradição, da família e da propriedade e contra o governo. Depois, no final dos anos 70, contra a ditadura. Depois, no início dos anos 80, em favor das diretas. Depois, quando as caras pintadas foram em relação ao impeachment de Collor. E ano passado, ano retrasado, desculpa, em junho de 2013, com a crítica em relação à Copa, à corrupção, etc. Malco enfatiza que o protesto desse domingo se assemelha aos da década de 1960, o que pode ser perigoso. As pessoas querem a ruptura da ordem constitucional, querem algo que não esteja previsto no nosso ordenamento jurídico. E isso é muito perigoso. Ele diz ainda que todos sairiam ganhando se os dois grupos que foram às ruas no último fim de semana, a favor e contra a Dilma e o PT, se unissem em torno da pauta comum de combate à corrupção e exigissem mudanças como, por exemplo, a reforma política, um ministério público e uma polícia federal mais independentes. É importante que nós melhoremos as nossas instituições, pouco a pouco, e transformando o nosso dia a dia, certamente nós vamos ter no futuro melhores governantes e, por consequência, melhores políticas públicas. Ditadura não, né, gente? É por isso que a gente precisa se informar corretamente e com detalhe. Obrigado.